Talvez o lugar mais lindo que eu já vi em Portugal. Música Tá bom aí? Olá, eu sou o Lucas e pra quem ainda não conhece, essa é a Natália, a minha esposa. Temos mais um convidado hoje também que daqui a pouco vocês vão conhecer. Se você quer saber mais sobre como é morar aqui em Portugal, dicas de passeio, como é viver aqui, se inscreve no canal e ativa aí o sininho pra receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Nós vamos te mostrar aí o nosso passeio pra Peniche, os lugares que a gente achou mais interessante, em especial, um verdadeiro paraíso. E o mais legal disso tudo é que fica a menos de uma hora e meia de Lisboa. Então, vamos ao passeio e a gente volta já já. Ô garota, você vai encher o sapato de areia aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estica um pouquinho mais pra frente, isso. Olha, que maneiro. Claro que pode, é pra jogar. Olha que legal, computadores. Olha. Deixa eu ir primeiro que aí você vê se é legal. Que legal, tem um parquinho, mas ele vai brincar muito aqui nesse hotel, né? Você vai pra ilha e a gente vai ter que ficar aqui. Ah, morrer de novo. Que chato. Então, esse primeiro lugar que a gente foi é a Foz do Arelho, que fica umas meia horinha mais pro norte, ali de Peniche. É onde tem a Lagoa de Óbidos, que a gente quis ir lá conhecer antes de ir pro hotel. Como eu não ia fazer o passeio para as ilhas junto com o Lucas, eu escolhi esse hotel porque ele tinha muitas opções do que fazer lá dentro. Tinha a sauna, a piscina, tinha o parquinho, tinha restaurante. Aí eu podia passar o dia lá com o Nina, sem precisar sair. Eu mostro um pouquinho mais aí, mais pro final do vídeo. E como vocês viram aí, ela já falou, ela não foi no passeio do barco. E mais pra frente eu te explico o porquê. Tá vendo aí, Natália? A gente levou Nina lá num parquinho infantil pra brincar um pouquinho. É ali bem no centrinho de Peniche, a gente aproveitou pra conhecer algumas coisas. Nossa intenção era visitar duas igrejas, mas tinha uma fechada. Sim, a gente já tava fechada há um tempo já, eu acho, e ninguém avisa, né? Ué, acabou a calçada. Calma aí, ó, vem carro. E aí? E agora? Calma aí, ó. Aí, a faixa de pedestre ainda é em frente à rua. Aqui, ó. A gente tá encerrada, Natália. Pois, e agora? E agora? E é tudo de São Pedro. E aí a gente acabou indo só na igreja de São Pedro, que é muito bonita, por sinal. Foi bom pra gente se abrigar do vento, que tava ventando muito. Eu não fui preparado pra aquele frio. Eu e Nina, a gente ficou sofrendo. Tava um vento frio. Até tava um solzinho, mas tava um vento frio do caramba. E aí, vamos? O que que você achou bonito? Muito bonito. E o centrinho de Peniche é um centrinho bem típico português, né? Vários lugares têm uma semelhança. O que eu reparei aí de grande diferença, até mostro um pouquinho pra vocês, é o valor dos apartamentos, que são muito diferentes daqui dessa região. Eu nem olhei. Eu nem olhei de valor. São muito diferentes. São mais baratos? São muito mais baratos, sim. Lá é uma região boa, né? É, a impressão que eu tive é de que lá fosse um bom lugar pra morar, né? Bem tranquilo. Lembra até um pouco o Rio das Ostras. Sim, claro que mal comparando, mas lembra um pouco o Rio das Ostras. É, até bem parecido. Só não tem muito movimento quanto tem aqui em Cascais. Eu acredito que o movimento maior também seja mais pra julho e agosto, né? A gente foi no dia 1º de maio. É. Então, ali a gente estava fazendo hora, esperando pra poder comer. Com uma bochechinha de porco especial, com osso com tudo. Tenebroso. O osso tinha o nariz do porco. Foi horrível. Não, foi muito bom. Foi muito bom. A gente aproveitou também pra visitar a Fortaleza. Fortaleza de Penis, que é muito legal. Foi surpreendente, né? Fortaleza. A história é muito legal. Dos presos, eram presos políticos da época da Revolução. É, que tem um cidadão de Penis que assistiram em silêncio. Foi bem legal. Vale muito a pena conhecer. É um lugar que tem muito a ver com a Revolução, né? Dos escravos aqui do 25 de abril. Sim, 25 de abril. E tem a história interessante, né? Que você conta ali no vídeo. Sobre um preso que escapou da cela. Isso daqui era uma das celas da Solitária, né? Uhum. Então, aquela dali era a prisão. Era onde eles ficavam presos todos. Aí aqui, onde a gente tá, a gente vê aquelas celas pequenas, era onde ficavam os que se portavam mal. O que era solitário. E aí o gente boa fugiu por ali? Pulou ali? Eu acho que ele se jogou no mar. A cela não tem janela para o mar. Ele deve ter vindo aqui assim, se tacar o negócio. Daqui ele se jogou. Com uma corda. Fora o lugar ser muito bonito, como vocês estão vendo aí nas imagens. É muito, muito rico mesmo em história. E vale mesmo a pena visitar. Todos os buraquinhos do muro tinham muitas joaninhas, gente. Foi a nossa diversão ficar contando quantas joaninhas a gente achou. A gente pagou, não. Foi de graça, né? Não, não se paga para entrar. É, foi de graça. Essa visitação aí não teve custo nenhum. E foi muito bacana. Vale muito a pena. Vale a pena, sim. Muita gente que tinha ido para o Brasil ou para outras colônias, resolveram um pouco. Ah, tá. Os portugueses que fugiram para o Brasil, após a Revolução, foram recebidos aqui também. Porque esses moços aqui saíram da prisão. Daquela prisão que a gente estava ali. Vocês estão felizes? Estão. Ali, ó. Tinha até bailarinas dançando. Joaninha. Ali. Não, pai. Aqui. Aqui, Joaninha. É mesmo. E filma essa câmera. Eu filmo eu. Aí, quando estiver no celular, já estiver pronto. A gente pode virar e ver todas as coisas. Muito fixe. Tipo assim, eu boto aqui, aí eu quero ver debaixo do mar, aí eu vejo. Claro que é uma caminhadinha de uns 20 minutos entre o hotel e a fortaleza. Mas dá para você ficar nesse hotel que a gente ficou e conhecer Peniche andando. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi ali a área onde entravam os barcos. Ficava ali imaginando como era aquilo há uns anos atrás, com aqueles barquinhos entrando, com mercadoria, com um monte de coisa. E você vê aí a alfândega como que era pequenininha. Você vê ali aqueles ferros enferrujados, tem ali corrente. Quem foi o cara que deixou aquela corrente ali? O último. O último que botou o barco ali com aquela corrente. E acabou ficando ali até hoje. Mas agora chegamos ao ponto alto desse vídeo, que foi o principal motivo da gente ter feito essa viagem. Que era conhecer Berlengas. Berlengas é um arquipélago, um conjunto de ilhas. E é uma reserva natural, onde as gaivotas vão para se reproduzir. E a principal ilha de lá se chama Berlenga. Então é por isso que às vezes a gente fala Berlengas e Berlenga. Um pouco antes da viagem a gente entrou em contato com algumas empresas que fazem essa travessia de barco para a ilha. Acho que quase todas responderam que não iam fazer o passeio por causa das previsões que o mar está muito agitado. Feriado, durante a semana e o bar muito agitado. Então a maioria não ia fazer a travessia. Com exceção de uma empresa, que foi a que eu acabei indo. Mas na resposta deles por e-mail, eles deixaram bem claro que se fossem fazer o passeio, seria um passeio para aventureiros. Pois. Foi justamente o motivo de Natália não ter ido comigo. Não sei se vocês repararam. Dá uma levantadinha aí que eu acho que já está bem visível. Temos aqui o Felipe. Por isso Natália não foi, porque bate muito o barco. Natália já não é muito fã de barco. É, senta grávida ou janjou em barco. Então, grávida então, né? Vocês vão ver aí no vídeo como é que bate. Então Natália ficou no hotel, curtindo lá o hotel, comendo, né? Foi tão difícil. Almoçou um almoço muito bom. Comeu uma sobremesa inesquecível. E eu, coitado de mim, fui lá conhecer esse verdadeiro paraíso chamado Berlenga. Também sofreu muito, coitado. A ida e volta para a ilha custa em torno de uns 20 euros. Você tem a opção de ir em barco rápido, que dura 20 minutos. Ou um barco mais lento, que dura aí uns 40 minutos. E tem outras opções, né? De conhecer as grutas. Sim. Eles oferecem, acho que é guia também, lá na ilha. Sim, então. E aí você pode comprar um pacote, que é com essa caminhada guiada. E esse passeio pelas grutas, com aquele barco com fundo de vidro que eu mostro aí. Você faz esse pacote e fica 30, 32 euros por pessoa. Vale a pena. Então, tá preparado? Confere aí. Ok, então, as pessoas que eu chamo, vocês, me ligam. EIP spots, para que vocês possam sentir um pouco mais o rush. Cool. Sim, isso é legal. Ok, agora não tem que voltar, baby. T removing o rosto e corrido. Boa noite! Oi! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Amém. Cara, esse lugar é incrível, é muito lindo, mas é importante ter atenção em algumas coisas. Primeiro e mais importante é não sair das trilhas nem alimentar os animais, as aves, né? Tem policiamento, tem uma fiscalização e se você sair um pouquinho, pisar na vegetação ou der qualquer tipo de alimento, você vai ser chamado a atenção, vai passar vergonha. Qualquer lugar que tem gaivota voando no céu, você é sempre atacado por cocô. No finalzinho da visita eu já estava todo feliz que eu não tinha sido cagado, porque eu sempre sou cagado. Quando eu estava passando ali de volta para a praia, passando pela vila dos pescadores, eu fui cagado no ombro. Criança muito pequena ou até com idosos, né? Quem tem um pouco de dificuldade de locomoção, como se caminha bastante, fica ali na praia, fica curtindo um pouquinho aquele visual e não sobe, porque é alto, você anda muito e faz bastante esforço. E justamente porque tem bastante subida, descida, caminha muito e quase não se tem nada lá, é importante você levar comida, água, chapéu, protetor solar, veste um calçado confortável de caminhada, se você for fazer a caminhada, mas considera também de levar o mínimo possível para não ficar carregando peso à toa. Tendo esses cuidados aí, mínimos, o resto é só curtir e aproveitar a ilha. Aqui temos o Forte St. John Batista, que foi construído no século XVII, 1653, para proteger a costa portuguesa contra os franceses e os espanyolos. Ah, não, 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 não. Então, em polícia, ele é elefata? Oi. Ok, pessoal, todo esse bairro aqui é chamado a dream vape ou a sleep vape, porque em Portugal, as vaves e as vinhas vêm do norte para o sul, esse bairro é em frente ao sul, então é um lugar quieto, ok? Aqui, por exemplo, vamos ver aqui, porque eles sejam aqui, ok? No passado, não no passado. Aqui, nós temos o pequeno tonel do Perlengam, em português, nós dizemos furado pequeno. O que é isso? É um pouco especial. Essa última caixa é a caixa de João Batista, porque é a fronte de João Batista. E o branco no chão é lichas. Lichas são simbiosas entre algas... É uma simbiosas entre algas e algas. É uma simbiosas entre algas e algas. Eu acho que é uma situação. bem mais startados em tecnologia. E um momento todoijo... O que é claro ? Qual é então? Quezubam umjetas entre algas e algodão e antiação se comunicação era um céreIR? Aleman rabbit, ou o planeta já antes... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse passeio com a gente, veja também esses outros aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo aqui Não esquece de clicar no curtir Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com as pessoas que você sabe Que vão gostar desse conteúdo Te vejo no próximo, tchau